De volta aqui no canal, tô falando ainda aqui da cabine da Arena, onde nós fizemos a primeira jornada do Bagé, junto com o Marco Antônio Pereira, com os repórteres Eduardo Picão e Lucas Pilar, muito obrigado pra todo mundo que se inscreveu no canal, que deixou o like, infelizmente o Grêmio perdeu, e o Renato na entrevista coletiva atacou muito mais a imprensa do que ele atacou o Atlético Paranaense, por exemplo, dentro de campo, e o Grêmio tá, parece que, fazendo força pra jogar fora a vaga do G4 do Campeonato Brasileiro, é sobre isso que eu vou falar depois da vinheta. Deixa que eu falo! E ele, estando feliz, deixou a todos que acompanharam a narração dele na nossa jornada também feliz. Quem não ficou feliz foi o Renato, quem não ficou feliz foi o torcedor do Grêmio, porque o Grêmio não jogou nada contra o Atlético Paranaense. O Grêmio já empatou com o Fortaleza fora de casa, o Fortaleza jogando com o time reserva, e eu comecei a cantar a pedra, ó, vai vir o Grenal, o Grêmio pode tá se complicando no G4. Aí foi pro Grenal, e o Grêmio ressuscitou o Inter. O Inter não faz gol e ninguém fez 3 no Grêmio. Aí vem o jogo contra o Atlético Paranaense, o Grêmio tomou 2x1 de virada, e o Grêmio fez um gol com cerca de 6 minutos. E eu até me empolguei, porque o Renato tava com um time bastante ofensivo, porque ele tinha desfalques, é verdade, no sistema de meio campo, mas ele escalou um time que tinha o Pepe, tinha o Natan e tinha o Cristaldo na linha de 3, eram 4-3-3. E a linha final dos 3 tinha o Soares lá na frente, isolado como sempre, se bem que hoje ele desperdiçou pelo menos 2 gols feitos, que ele não costuma desperdiçar, e 2 abertos pelos lados. No lado o Vessosi, o Vessosi inclusive fez o gol do Grêmio, e no outro lado o Iturbi. Ele mesmo, o Iturbi que até bem pouco tempo disse que não tava adaptado e que não queria ficar no Grêmio. Ele virou solução pra começar o time de titular. O que que faz o Renato quando depois toma o gol de empate do Atlético Paranaense? Um buraco no meio campo, o Grêmio completamente atrapalhado, o Atlético jogando de maneira pensada, de maneira treinada, mas também não dá pra cobrar muito treino do Grêmio, porque o Grêmio quando tem tempo pra treinar, o que que o Renato faz? Acaba dando folga. Eu quero falar das substituições do Renato depois do intervalo. Só que antes eu quero passar o recado da Golden Brasil, porque daqui a pouco tu tá com a preocupação de fazer algum tipo de investimento, e aí tem alguns investimentos que oscilam o tempo inteiro, te traz uma dor de cabeça danada. Então investe em algo que tu tenha mais tranquilidade, que tu saia quando e quanto que tu vai receber. Então faz o seguinte, tá aqui na tela o telefone, tem o WhatsApp e tem o 0800 e também o site da Golden Brasil. E aí tu faz o seguinte, investe em contratos de minérios e também pedras preciosas. Diz que viu aqui nos meus canais que tu tem um tratamento diferenciado lá com a Golden Brasil. No segundo tempo, o Renato fez de cara três mexidas. Acompanhem o que o Renato fez pra quem não lembra ou quem não viu o jogo. O Renato foi lá e tirou os dois pontas, tirou o Besosi e tirou o Iturbe. O Besosi que tava jogando bem. Ele botou na vaga do Besosi o Ferreira, na vaga do Iturbe ele botou o Galdino, que era compreensível. Ele põe o Galdino pra marcar mais lá atrás, libera um pouco mais o Cristaldo pra poder jogar um pouco mais à frente. Só que depois, a terceira mudança foi a seguinte, ele trocou um lateral pro lateral. Ele tirou o Fábio e botou o João Pedro. É surreal, porque o João Pedro já mostrou, não é que ele seja o novo Cafu, mas ele é melhor lateral do que o Fábio. E o Renato defende que o Fábio seja melhor lateral que o João Pedro. De qualquer maneira, o Renato não entendeu nada do jogo e o Grêmio acabou tomando o gol da virada. Perde um jogo fundamental, porque o Grêmio tem mais cinco jogos em casa. O Grêmio tem a obrigação de ganhar esses cinco jogos em casa. E provavelmente tem que ganhar mais um fora. Lembrando que o Grêmio ganhou até agora só três jogos fora da arena. O Grêmio consegue se complicar numa situação que era muito favorável. Porque o Grêmio tava no G4, com a mesma pontuação de Palmeiras e de Flamengo, mas sem muita preocupação, porque se o Grêmio ganha, vai a 47. E aí, no máximo, Palmeiras e Flamengo ganhando, empatariam com o Grêmio e ainda perderiam os critérios. O Grêmio não aproveitou isso. Aí o Renato foi pra entrevista coletiva e ficou pior ainda tudo o que se falou lá do Granal. Não queria tocar muito nesse assunto, porque o Renato precisa falar do jogo. Mas a gente não tem como falar, porque o Renato foi pra lá, na entrevista coletiva, pra atacar a imprensa. Dizendo que ele vai oferecer do nome de dois, um ou dois jornalistas, pra torcida. Eu não consigo entender o que é isso. Porque a torcida conhece todo mundo, todos os jornalistas. E até onde eu sei, entre os jornalistas, não tem nenhum bandido que o Renato possa trazer algo novo da vida do cara. Não tem explicação isso, né? Mas é assim, o Renato, pra concluir essa parte, eu queria falar mais do jogo, mas o Renato não fala. O Renato, ele deixa muito claro que a relação dele com o presidente Alberto Guerra tá rompida. Essa é a minha interpretação. Por quê? Porque o presidente foi pra coletiva depois do Granal e disse o seguinte, Nem o presidente, nem o CA, o Conselho de Administração, nós não concordamos com o Renato não ter vindo aqui falar com vocês. O Renato foi pra coletiva hoje e disse o seguinte, eu só fiquei sabendo do que o presidente falou quando eu já tava no Rio de Janeiro. Quando o presidente foi falar, eu já tava dentro do avião. Bom, se não avisaram o presidente, peraí, o Renato disse que tinha falado pra diretoria. Mas por que o Renato não fala com o presidente, que era tão amigo, Aliás, foi o presidente Alberto Guerra que transformou o Renato em técnico do Grêmio, na primeira passagem do Renato, Quando o presidente Guerra ainda era homem do futebol. Então, peraí, o Renato não fala mais com o presidente? Porque o Renato disse assim, não, eu falei pra diretoria. Tá, mas quem da diretoria? E o Renato disse hoje, ah, pelo jeito então o presidente nem sabia que eu ia viajar. Cara, a gente não tá falando do time que eu jogo lá na quinta-feira, o Resenha Futebol Clube. A gente tá falando do Grêmio. E a gente tá falando do maior ídolo da história do Grêmio. Virou uma entrevista de louco, onde o Renato preferiu atacar muito mais a imprensa Do que propriamente atacar dentro de campo o Atlético Paranaense, que é o que interessava o Grêmio. Eu tô com medo e eu tô dizendo há bastante tempo. O Grêmio tá jogando fora, tá fazendo força pra jogar fora a vaga do G4. E poderá, inclusive, em poucas horas, em pouco tempo, perder, quem sabe, até a vaga no G6. Se inscreve no canal, deixa o teu like aí, aperta o sininho pra receber as notificações. Porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.